FATAHU ADDUNYA BISSEIFIL HIKMATIN Bismillahirrahmanirrahim, louvado seja o nosso Criador. Pedimos que derrame suas excessivas bênçãos e saudações ao nosso nobre profeta e a toda a humanidade. Apesar dos irmãos, saúdo e dou votos de boas-vindas a todos a mais uma edição do nosso Nassiha Conselhos, onde nós vamos falar sobre as etiquetas da oração. Por motivos da ausência do nosso outro convidado, o outro panelista que deveria estar aqui de lado, tivemos que improvisar com o nosso residente Cheikh Farouk, que eu tenho aqui o prazer de dar as minhas boas-vindas por mais uma vez ter estado aqui conosco e limar uma parte, roubar um pouco do seu tempo para juntos. Estamos aqui a compartilhar esse momento. Seja muito bem-vindo ao programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Se a memória não me falha, estivemos juntos nesse mês de Shawar? Nesse mês de Shawar não ficámos juntos. Acho que é a primeira vez, não é? Sim, sim, é a primeira vez. Exato, sim. Bem, nós temos aqui o nosso Cheikh Farouk que vem aqui conosco. Temos que agradecer e louvar para que o nosso Criador também abençoe os seus trabalhos, dê bênção em tudo aquilo que ele faz. Decidimos hoje falar sobre etiquetas de oração. Então a dúvida que temos é estamos em tempos de crise. Não temos água porque os poços praticamente estão a secar. E a água que nós temos hoje em dia, que falo da torneira, nem sempre sai. Um dia sai, outro dia não. Então temos esses problemas porque os poços estão a secar. para uma pessoa, para um crente, poder estar puro, purificar-se, tomar banho, fazer o zoo. Como é que nós deveríamos efetuar neste caso? Falo da parte da oração. Os poços estão a secar. A torneira nem todos os dias nos fornece água. Pode uma pessoa deixar de rezar? Porque é uma boa desculpa. Na tua opinião, quais seriam os métodos para poder nos ensinar? Alhamdulillah, rabbi al-al-min. Deixar de rezar, não. Porque a oração é para os muçulmanos. A oração é um precatório. É preciso rezar todos os dias e consoante as horas marcadas para a oração. Que posso começar a dizer Então, nós temos como também Quando há falta de água Quando há falta de água Também tem outra possibilidade de você poder rezar Que é o teyamamo O teyamamo que você teve que bater o chão E fazer as partes Que troca-se com o uso de água Isso já estamos a falar da falta de água Então, o muçulmano não pode deixar de rezar Porque é obrigatório E não pode faltar porque não tem água O caso de não tiver água, então faz o teyamamo Então, o teyamamo é outra possibilidade É outra possibilidade de você poder rezar Sim, sim Ok Então, este teyamamo, quais são os métodos? Poderíamos fazer com madeira? Não, 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 é feito com arreia Arreia mesmo Se você pate arreia Então, aplica a cara, o braço São aquelas partes assim, mais excessivas E não é preciso entrar com aquela arreia na boca Nem no nariz, onde é que passa a água, não Sim Então, são algumas partes Sim, são algumas partes Sim, então, neste caso Na ausência, se caso a água aparecer Nem eu fiz o teyamamo Sim Vou rezar Sim São os braços Sim, sim, sim Depois A cara, não é isso? Conforme aquilo que eu fiz Sim, sim, sim Então, eu vou rezar neste caso Sim, sim, sim Depois da oração Sim Se caso a água aparecer, como é que fica? Não, você já rezou Porque você já está fazendo fora do arreia E não pode ir a aumentar Eu tinha feito o teyamamo, rezei Os urruri, estamos a falar dos urruri Sim E você já fez as quatro racas dos urruri Então, mas apareceu tardeamente a água Dizem, vou voltar também a rezar, não? A cada sua elate, cada dia tem o único Se é ásure O ásure de um dia, deve ser o único ásure teu Se é magripe, também É assim, especialmente Não pode existir dois magripes Porque aquele magripe que eu fiz Não tinha água, agora já tem água Vou fazer mais Não Não pode aumentar Porque o próprio profeta disse Não pode aumentar, não pode diminuir Sim, ok Muito bem Só que for o caso, por exemplo Você já estava fazendo o teyamamo Ainda não começou a oração E a água aparece Aí, sim Vai fazer o uso completo Sim, para ele rezar Porque ainda não fez o cama Ainda não adicionou para o salate Só está preparado para o salate Já não levantou Não fez o takbir Porque quem abre o salate É o takbir Mas quando faz Já está decidido para rezar E vai ler o surat Como disse É o surat É surat de apertura Então você já apriu o surat É porque também rezar mesmo Sim, há quem que diz Mas como é que eu vou fazer Se naquele período Eu fui urinar Não usei água Para me purificar Fui fazer na cidade maior Não usei água Para me purificar Como é que eu vou fazer O takbir Será que é de valer Sim, sim Mas já não estamos a dizer O takbir O takbir É patilar Quer dizer Trocar É trocar Porque não tem água Então Allah subhanahu wa ta'ala Kafur rahim Vai saber Que aquele ali Que rezou Só que não tinha água Então todas essas diferenças Allah o kafur rahim Allah vai e perdoa Então neste caso Quando a pessoa for a urinar Como é que ele deve se limpar Qual é o método Que ele vai usar Para substituir água Sim, sim O islam pode se limpar Com folhas Com papel limpo E até com pedras Sim Sim, sim Até com pedras Pode Muito bem Já estamos a dizer Farda de água A farda Sim, sim, sim E ela conhece Que este está a fazer isso Porque não tem água E não pode ficar assim Com o serro de giro Muito bem Então o segundo ponto É sobre a questão Estamos no mesmo fio Sim, sim Não roubar muito tempo Sim, sim Sobre a questão Do vestuário A quem Tem sempre dúvida Em casos de vestuário Ausência de vestuário Quer dizer Pode-se fazer o solat Num Sem roupa Estamos a falar Estamos a falar Sim, sim, sim Nós estamos a falar Tempos de crise Tempos de ciclone Muita coisa foi embora É assim O profeta Sallallahu alaihi wa sallam Disse Que significa a nudez do homem Parte a partir do umpico Até aos joelhos Agora para a mulher É para cobrir toda a roupa Mas como o solat É falado Não tem vestuário Pode-se arranjar Uma qualquer coisa Se cobrir Mesmo que seja um saco Mesmo que está Mas não pode estar Mesmo como Aparecem todos Desculpa Os sexos de homem Ou da mulher Assim mesmo Não pode Porque O tempo que você vai fazer O uso É proibido Você pegar A sua parte Superior Então como é que vai sentar E no aterriato Sabemos que no sentar Aterriato você deve sentar E deve pegar aqui E também Temos esta parte Daqui atrás Não pode Não pode ser assim Por isso Tu vai arranjar Um saco Uma coisa Qualquer Até folhas de arma Se conseguir Até mesmo que seja Aquelas Aquelas caules De arma Aquilo que fazia Nos tempos Dizia Nao Koto Mas só para poder Esconder esta parte Agora não Não pode Canula Não pode Não pode Só por caso Você Estava no alto mar Ou na praia Afogou E toda a roupa sua Desapareceu E chegou o tempo Desse oenato Aí você Entra na água Mergulha-se na água E compre A oração É outra dica Melhor Outra dica Melhor Sim, sim, sim Porque já você não tem roupa ali Sim, ali é na água Você fica na água Mas não pode Fazer isso até com o tempo Que você tira a sua cara Ver aquilo Ele não pode Muito bem Para fecharmos Qual é O conselho O ensinamento Que deixa ficar Para quem assiste De casa Sobre a questão De crise de água Porque é um problema Que está A solidar muito Principalmente na nossa região Aqui Não sei se outras Também estão a passar por mesmo Mas eu acho que A nossa província Pode ser uma das Mas vamos lá pôr Como se fosse uma coisa Geral Sim, vamos lá pôr Como se fosse geral Porque longe Estamos a chorar Porque estamos aqui A sentir Na pele É impossível Também que hajam Outros irmãos Também que estão no mesmo Então Pronto O tempo dos profetas Só que pronto Agora os álimos São vários E cada álimo Também tira a sua dica Ou o seu conhecimento Mas o tempo De Nabi Muhammad Até outro tempo Antes de Nabi Muhammad Quando houvesse Esses problemas De crise de água Os irmãos Conhecedores do ilmo Como Allah Segundo ele disse Peça ou me ouves Dar todos Então Era o tempo De pedir A Allah Subhanahu wa ta'l Ver se pode Nos dar Essa chuva Porque não começou Agora Essa coisa De crise de água Nem comecei Não pula Podemos dizer Todo mundo Isso aconteceu Mesmo nos tempos Passados Mas Única alternativa Era pedir A Allah Subhanahu wa ta'l Mas hoje Há alguém Que diz Quando você Diz Vamos lá Pedir A Allah O outro Disse Isso é BDA Mas pedia Como se Allah Disse A Para minha loja Haver movimento Ou para minha barraca Ou para minha barraca Quando digo loja Barraca é a mesma coisa Sim, sim, sim Sim Meus restaurantes Ter movimento Não São essas coisas Tudo aquilo Que vocês acham E Do mar para vós Pensam A Allah Subhanahu wa ta'l Para que Afaste aquele mar Mas hoje em dia Somente nós pedimos Quando pretendemos emprego Quando estamos chonados Não temos dinheiro Aí então Vamos ficar Amanhecer Monsolat Porque tenho que ter emprego Tenho que concorrer Emprego Então fugimos Para o governo Sim Nós éramos Que ouvimos Este radice E conhecemos Que Allah Subhanahu wa ta'l Disse A turn Nesta Diga La Pensa Vamos responder Responder Vamos dar Esquecemos Como Esse governo Não faz isso Esse governo Não faz isso Até doenças Também Doenças Entre a malária É o governo Entre a cólera É o governo Entre o que é tudo É o governo Deixamos tudo É o governo Aquela nossa obrigação Que Allah Subhanahu wa ta'l Nos diz Para nós Pedirmos A Allah Esquecemos Atribuímos A um ser humano E não sabemos Que nos estamos A pegar Porque mesmo Esse governante Até às vezes Morra o filho Ele quer Matar o filho Então É isso Eu só quero dizer Que meus irmãos Vão lá pedir A Allah Fazer-nos doar Voltarmos atrás Aquilo que faziam Nossos antepassados Que qualquer problema Eles pediam Doenças Eu lembro muito bem Nos anos 60 64 65 Até 67 Eu vi Crianças Morriam De várias doenças Isso Então O que que faziam Os álimos Sintavam naquela altura Faziam doar Leriam cines Até o momento Que se liam Assim As pessoas Andaram Por exemplo Aqui numa cidade Aqui Em Rodeur Fazer assim Fazer assim Outros doais também E Allah Afastava Essas malabras Mas agora Tudo que nos encontra É governo Mas temos que saber Que Allah Colocou Rei da terra E colocou Rei do céu Como disse Três estruturas Estão lá No céu E três Estão aqui Conosco E esses É preciso respeitar Que a partir Desses A partir Desse Governo De chuva São esses Da lua Das estrelas São nossas estruturas Que nos conduzem Agora nós Um pouco Temos que estar Contra esses Como aquelas Pessoas Quando o sono Aquecem Um dia Esse é sono Está chover Essa chuva Eu queria Estender Minha maçaroca Você quer Estender Sua maçaroca Mas já Há outra coisa Outra criatura Que precisa Dessa água Para beber E para recar Porque esta terra Também é preciso Ser regada Ser molhada Suponhamos Quando não chover De vez Para um ano Doze anos Sem chuva Sem nada Vai Arquera isso E quando Ser chamado Com estrutura Você não pode Desprezar É preciso Ouvir Foi chamado Com estrutura E também Os xerres Os ánimos Você quando Ou ouviu dizer Que o ánimo Se é só se chamar Ou é chamado Com o xerre É preciso ir Ele vai lhe dizer O caminho Que você dá Para você seguir Mas agora Tudo que Nós queremos É riqueza Enriquecer E depois Não sabemos Como poder Enriquecer Enriquece-se Quando você Perder Alá E quando os outros Levam o katana Vão se esconder Apanha você Com a sua mota Mata-te E leva a mota Pensa que Cale assassino Porque não Sabe pedir Allah Então vamos Pedir Allah Muito bem Tenho que agradecer Alhamdulillah Pela tua Pela tua presença E pelo vasto Oceano do conhecimento Acredito eu Que saciamos Com os conselhos De hoje E agradeço A ti também Aí em casa Por sempre estar Connosco Acompanhando os nossos eventos Nos nossos canais Fiquem sempre ligados Prometo voltar Na próxima edição Com outros conteúdos Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh